E aí, galera, estamos de volta com o programa FAC-COC em sua casa com a grande dica de vestibular. Você que vai fazer vestibular aí no segundo semestre deste ano, as aulas iniciam aqui no COC, na melhor infraestrutura do Oeste do Paraná, dia 27 de julho. Não pode perder. Essa é a nossa grande dica do programa de hoje. Complementando essa dica pra colocá-lo dentro da universidade, além das aulas que você vai assistir conosco aqui na melhor infraestrutura do Oeste do Paraná, reserva ecológica pra aula pática de botânica e ecologia, né, gente? O anatômico maravilhoso, primeiro mundo com aulas com cadáver, o laboratório do curso de veterinária pra aulas de zoologia, o laboratório do curso de agronomia pras aulas de botânica, sala em 3D, multimídia, cadeira estofada, quadro linkado na internet, ar-condicionado, o melhor material didático indiscutivelmente do Brasil, colorido. A nossa dica hoje é sobre crescimento populacional. Potencial biótico é a capacidade que uma espécie tem de se reproduzir. Resistência do meio é aquilo que dificulta a sua reprodução. Então veja bem, uma população tem basicamente quatro fases. Crescimento, PB maior que RM, equilíbrio, PB igual a RM, declínio, PB menor que RM e a extinção que o PB é zero, RM é máxima. Mas existem animais que conseguem fugir disso, né? Dependendo do fator, que são os euribiontes e os estenobiontes. Então no euribionte ele tem um potencial biótico maior que a resistência do meio, o estenobiontico tem um potencial biótico menor que a resistência do meio, e esses fatores podem variar. Então o cara pode ser eurifótico ou estenofótico, euribárico ou estenobárico, eurialino ou estenoalino, enfim. Conforme eu vou falando, vou aparecendo aí os dados pra que você possa acompanhar. Então no crescimento populacional, população em crescimento, PB maior que RM. Em equilíbrio, PB igual a RM. Em declínio, PB menor que RM. E quando ela entra em extinção, PB zero, RM máxima. Mas tem animais que conseguem fazer uma fuga desse fenômeno, que é a tal da estivação e a hibernação. Então veja bem, no caso da estivação, que é a redução do metabolismo pelo excesso de calor, nós temos uma cena rodando aí maravilhosa, fantástica, sensacional, show, que é da Piramboia. Quando os rios da África abaixam, ela se enterra, né? E vai aparecer aí o africano pegando esse barro, transformando em tijolo pra colocar numa parede de uma residência. Muito bem, ela pode ficar com baixa digestão, baixa respiração, baixa excreção, né? Baixa circulação, ela reduz todas as funções fisiológicas durante quatro anos. Quando volta a chover, ela sai desse tijolo, ela sai da parede da casa e volta pro rio. Esse fenômeno é chamado de estivação, redução do metabolismo pelo excesso de calor. A hibernação é o mesmo fenômeno, só que aí o fator é outro, meu amigo. Aí o fator é o frio. Seria a redução do metabolismo pelo frio. Beleza? Essa é a nossa dica FagCoc de hoje, mas dando uma reforçada às nossas aulas do semi-extensivo. Inicia um dia 27 de julho aqui na Fundação Assis Gurgas, na Fag, onde nós temos o COC, com a melhor infraestrutura indiscutivelmente do Brasil, aonde nós temos em sala o multimídia, usando o Flash, PowerPoint, AVI, computação gráfica, tudo com o intuito de colocá-lo na universidade. Dia 27 de julho, aqui na Fundação Assis Gurgas, começa o grande e melhor, magnífico, semi-extensivo COC. Te aguardamos aqui. Música 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 Tchau, tchau